Então hoje a gente está aqui na pancada com um Fast Charger da Samsung E o que tem de interessante com esse carinha é que ele tem dois modos de tensão Dois modos de saída de tensão e corrente para carregar mais rápido um smartphone Esse carinha aqui tem 5 volts e em outro modo com 9 volts Mas como a gente pode ver aqui, olha só, ele não tem nenhum tipo de botão, switch Ou nada que a gente possa selecionar esse segundo modo de carga Quando a gente conecta ele na tomada, na energia nossa Ele vai entregar um padrão que é 5 volts, tá certo? O que acontece é que a gente precisa de um smartphone compatível com o Fast Charger, lógico E quando a gente conecta ele ao carregador Ele é que se comunica através do USB aqui com o Fast Charger E pede a troca para esse segundo modo Esse modo de carga mais rápida, com uma tensão mais alta Olha lá, ele modificou Se eu tirar ele aqui do USB, olha lá, ele vai voltar para 5 volts que é o padrão E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um circuito que a gente bolou aqui com um Arduino Para hackear os dois modos de carga, os dois modos de tensão que esse carregador Fast Charger da Samsung tem Então olha só, com esse circuito aqui agora, olha lá Se eu pressionar um botão, eu consigo requisitar aqui para o Fast Charger O segundo modo de carga dele, a gente chega lá bem próximo dos 9 volts E se eu pressionar de novo, olha lá, a gente volta para os 5 volts Que é o padrão dos carregadores USB, tá certo? Então, quer saber mais? Fica comigo Opa pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje nós vamos tentar hackear o Fast Charger da Samsung, tá certo? Por exemplo, isso pode ser útil se você tem um Fast Charger Por exemplo, eu tenho esse Fast Charger aqui que eu não uso mais Eu comprei um celular novo, veio um Fast Charger novo E ele ficou esse aqui parado aqui, eu posso utilizar na minha bancada aqui para os meus projetos Bom, mas como é que funciona esse Fast Charger, né? O que ele faz? O que ele tem que faz carregar a bateria mais rápido? A mágica é potência, né? Como a gente pode ver aqui nesse Fast Charger, olha lá Ele tem dois modos de saída Ele tem um modo de saída de 9 volts Entrega aí 1.67 amperes Ou um modo de 5 volts Que entrega até 2 amperes Com 5 volts, nós vamos ter 10 watts de potência Com 9 volts, a gente vai ter quase 15 watts de potência Então a gente vai ter bem mais potência aí Para carregar a nossa bateria mais rápido Então é isso que tem de interessante num adaptador, né? Num carregador Fast Charger Ele tem mais de um modo Ele entrega mais de um modo de saída de tensão Então, por exemplo, nesse carinha aqui a gente pode utilizar ele Tanto com 5 volts como com 9 volts O problema é que geralmente esses carinhas aqui Eles não vêm com nenhum tipo de switch, né? Nenhuma, nada que a gente possa selecionar esse modo de tensão Isso só ocorre através de comunicação entre o celular, o smartphone e o carregador Mas aqui no nosso caso a gente quer utilizar esse carinha aqui Vamos dizer, para testes ou projetos aqui na nossa bancada, né? Então eu quero chegar aqui Eu quero poder ter uma opção de selecionar esse segundo modo de tensão Sem precisar do smartphone Para chegar nesse hack, a primeira coisa que eu fiz foi estudar a comunicação entre o smartphone e o carregador E para isso eu montei aqui um USB chupa-cabra, vamos dizer assim, né? Que nome horrível, né? Mas é um cabo USB Type-C normal, padrãozão Aí o que eu fiz? Eu cortei ele aqui no meio, tá? E liguei alguns jumpers, né? Em cada pino do USB, né? Data mais, data menos VCC e ground, né? Então, e depois conectei as duas pontas de novo E agora eu posso colocar isso aqui num analisador Ou num osciloscópio Ou aqui eu vou utilizar o próprio Arduino, né? Para estudar aqui O que o celular está mandando para o carregador Para fazer aquela modificação do modo de tensão do carregador Bom, então agora eu estou aqui com o fast charge, tá? O nosso cabo USB modificado aqui Os pinos do USB aqui, ó VCC ground Estão conectados também no nosso voltímetro Assim a gente consegue ver Se houve uma mudança de modo de tensão, tá certo? E também nós temos os pinos data mais e data menos Conectados aqui nos pinos A0 e A1 Os pinos analógicos do nosso Arduino Pro Mini, tá? Que aí a gente pode colocar aqui no computador Para verificar um gráfico Do que o celular está comunicando com o nosso fast charge, tá? Então eu vou utilizar aqui um programinha em Python Que vai gerar um gráfico para a gente Dos pinos analógicos, tá? E aí eu vou conectar aqui o nosso smartphone Que ele vai comunicar com o fast charge, olha lá Já requisitou, já mudou para o outro modo de tensão E aqui no gráfico a gente consegue ver, olha lá Em laranja é o data menos e em azul data mais, olha O data mais ficou aqui em uma tensão Mais ou menos aqui de 0.6, 0.7, vamos dizer assim E nós tivemos alguns picos em data menos, tá? Bom, eu já tenho um print aqui de um teste Que eu fiz primeiramente, tá? Anteriormente aqui E aqui eu consigo explicar melhor para vocês O que acontece? Quando a gente conecta o celular A gente consegue ver aqui, lembrando Que em laranja é o sinal de data menos do USB E em azul é o sinal data mais, tá? A gente consegue ver aqui Que quando a gente conecta o smartphone Data mais e data menos Os sinais dos dois, eles são iguaizinhos Eles estão iguaizinhos aqui Mantém aqui, eles começam a 0 Vai, dá um pico Vai a 0 de novo Mas eles mantém aqui 0.6 0.6 alguma coisa Até que data menos, ó Dá um pico De 2.3, 2.4 volts Volta a 0, dá outro pico Enquanto o data mais continua Na mesma tensão anterior Depois desse pico aqui do data menos Ele volta a 0, e aqui Quando o data mais dá uma subidinha Uma leve subidinha Ele estava em 0.6, 0.65 Ele vai a 0.70, 0.75 O Vest Charger muda Faz o switch lá Do modo de tensão dele De 5 volts Para 9 volts, tá? Então analisando aqui Ligou o cabo USB Eles estão numa mesma tensão Tem um pico do data menos, né? Tem dois picos aqui do data menos E aí um leve aumento aqui do data mais Para 0.7 E aí mantém esse 0.7 no data mais E data menos vai a 0 E aqui ele já está entregando Para a gente 9 volts Olha lá O modo de tensão Fast Charger Bom, e concluindo então Aqui a análise, tá certo? A gente pode chegar a conclusões, né? A teorias, né? Porque a gente não sabe Como é que foi desenvolvido Esse negócio, né? A gente não tem um documento Que a gente possa chegar Ler e ver Como é que foi definido O protocolo entre smartphone e Fast Charger Então a gente está Teorizando aqui, né? Chegando a deduções, tá? Então O que eu percebo Dessa análise aqui É que Pode ser que a comunicação Entre o smartphone e o Fast Charger Não seja De troca de pacotes USB Mas sim Aqui no celular A gente tem um chip, tá certo? Um controlador Que ele sabe Como conversar Ele sabe Tensões Predefinidas Que ele tem que colocar Em data mais E em data menos Pra que O controlador Que a gente tem aqui No No carregador Perceba Essas tensões E consiga Verificar Que é a hora De ele mudar O modo de tensão dele Então O que eu estou Teorizando aqui É que O celular Sabe que Ele tem que mandar Em data mais Ele tem que manter Em data mais 0.6 A 0.7 Volts E fazer alguns Picos de tensão Em data menos Tá certo? Que foram esses pinos aqui Uns Picos aí De 2 A 2.5 Tá certo? Que aí o chip Do carregador Vai verificar Esses picos Vai verificar Que data mais Está em 0.6 0.7 E que data menos Tá indo lá Fazendo os picos dele De 2 2.5 E aí ele vai chegar A conclusão De que Olha Tá na hora De eu modificar Aqui o meu modo De tensão Mas isso Eu estou teorizando Aqui Tá certo? Porque eu não sei Como é que foi definido Não tem um documento Que eu possa ler Aqui a gente está Utilizando de engenharia reversa Então eu fiz um circuitozinho Aqui para testar A minha teoria Tá certo? O que que eu tenho aqui? Eu tenho um potenciômetro Variável Tá? Digital Tá certo? Este carinha aqui Eu consigo controlar Com o arduino Então Por exemplo Aqui Aqui eu tenho 5 volts Eu consigo controlar Esses 5 volts De 0 a 100% Tá certo? Então olha só Ele está conectado Aqui no nosso Data mais Aqui eu vou conseguir Setar aquele 0.6 volts 0.7 volts Através do arduino Através do meu programa Do arduino Outra coisa que eu fiz Aqui foi Um divisor de tensão Tá certo? Esse divisor de tensão Aqui está me entregando 2 volts Aproximadamente 2 volts Que ele está conectado Que ele está conectado Aqui no nosso Pino A3 Que eu estou utilizando Como um pino digital Então através do meu Programa do arduino Além de manter Lá o data mais Em 0.6 0.7 Como a gente Viu Eu consigo Fazer picos Em data menos Olha só Esse divisor de tensão Tá conectado No meu pino A3 do arduino E conectado No data menos Do USB Então eu consigo Através do meu Programa do arduino Também fazer Aqueles picos De 2 volts No data menos Do USB E aí no nosso Código do arduino A gente pode escrever Um negócio Mais ou menos assim Olha só Eu tenho duas funções Aqui Uma é para setar O meu fast charger Para o modo De 9 volts E o outro Para setar No modo 5 volts O que a gente Está fazendo Eu estou escrevendo High Naquele pino Que está conectado Ao divisor De tensão Ou seja A gente está fazendo Um pico De 2 volts No data menos E está setando A resistência Do nosso potenciômetro Digital Para 15% Que é Mais ou menos 0.75 5 volts 0.75 Volts No data mais Tá certo Que a gente Viu Que no data menos Colocando 2 volts E mantendo 0.75 volts No data mais A gente Ativa o modo Fast charger Do carregador E para voltar Para 5 volts A gente faz O inverso Eu seto O pino Que está aqui No nosso divisor De tensão Para low Ou seja Está desativando O pino Tá certo Ele vai para 0 volts E estou setando O nosso potenciômetro Variável Aqui Para 12% 0.6 volts De 5 volts E aí ele volta Para 5 volts Nosso fast charger Entende isso Como É para voltar Para o default Essas duas funções Aqui estão sendo Chamadas Quando a gente Pressiona o botão Tá certo Então eu tenho Uma interrupção Aqui no nosso botão Quando eu pressiono O botão Ele verifica Uma variável Se ela for Falsa Ela seta O nosso fast charger Para 9 volts Seta a variável Para 2 Que na próxima vez Que a gente Pressionar O botão Ele vai entrar Aqui no nosso Else Vai setar O nosso charger De volta Para o default E vai Colocar a nossa variável Como falsa Para o próximo A vez que a gente Apertar o botão Acontecer tudo De novo Bom E como vocês Podem ver Aqui Exatamente Esse código Que está rodando Aqui no nosso Arduino Agora Se eu pressiono O botão O que ele faz Seta o pino Que está ligado Aqui no nosso Divisor de tensão Ele está fazendo Um output De 5 volts O divisor de tensão Está baixando Isso para 2 volts E ele está dando Um pico Lá Em data menos Deixa eu mostrar Isso aqui Para vocês No gráfico Olha só Exatamente Isso aqui Que o nosso Programa Está fazendo Olha lá Data menos Está em pico Tá certo E data mais Está lá Em 0.75 E isso Já é o suficiente Para o nosso Fast Charger Entender aqui Que ele tem que mudar Que ele tem que Manter A tensão dele Em fast Charger Agora Se eu clico aqui De novo Vai acontecer Aquilo lá Tá certo Ele vai Ele vai no Else O Else Vai setar de volta A tensão Aqui Do pino Que está ligado Em data menos Para zero E vai manter O data mais Em 0.6 Que é o 12% Do nosso potenciômetro Aqui Olha lá É exatamente Isso aqui Que ele está fazendo Aqui E aí O nosso Fast Charger Entende isso Como Selecionando O modo Default Dele 5 volts Então pessoal Conclusões Conseguimos De certa forma Hackear Aqui o carregador Da Samsung O carregador Fast Charger Para ele entregar Um segundo modo De tensão Aqui Tá certo Só meio que Analisando ali Como que O smartphone Conversa Com o Fast Charger Tá bom Só tem uma coisa Que eu fiquei Meio encucado É que ele não está Entregando para a gente 9 volts 9 volts Cravado Olha lá A gente chega Bem perto disso Tá certo Mas ele não entrega 9 volts Cravado Que nem ele entrega Quando a gente Conecta com o celular Outra coisa Que a gente pode ver É que Quando a comunicação Ocorre Entre o smartphone E o carregador Acontecem os picos Em data menos Tá certo Só que o data menos Vai a zero Depois desses picos E mesmo assim O carregador Mantém a tensão Mantém o modo De tensão Fast Charger Enquanto no nosso Hack A gente tem que manter O data menos Em 2 volts No pico Para que esse modo De tensão De Fast Charger Seja mantido Com certeza Tem aqui Algo mais Que a gente tem Que verificar Talvez com um analisador Lógico Melhorzinho Ou com um osciloscópio A gente consiga Verificar aqui Ver tempos Entre esses picos Aqui Para chegar Ao protocolo Definitivo Desse hack Tá certo Mas para um primeiro teste Eu fiquei bem Feliz com o resultado Tá certo A gente já consegue Aqui selecionar Dois modos De tensão Para um Fast Charger Aqui Para os nossos testes Para um carregador USB Aqui Para testes De bancada Aqui Bom E fazendo testes Aqui com esse carregador Eu também cheguei A conclusão Que ele segue Os padrões Quick Charger Da Qualcomm A gente tem um pouco mais De documentos Sobre o Quick Charger Da Qualcomm Então dá para a gente Fazer alguns testes A mais Com esse cara Mas eu vou deixar Esses testes Para um outro vídeo Com Eu vou conseguir Um outro carregador Que também segue O padrão Quick Charger E a gente vai Comparar Esses dois caras Tá bom? Bom pessoal Era isso Que eu tinha Para mostrar Para vocês Do hack Do Fast Charger Da Samsung Se você gostou Desse conteúdo Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se você não gostou Também deixe o seu dislike Comenta aí embaixo O que você não gostou Se você tem alguma dúvida Alguma coisa Deixe nos comentários Também Vou deixar aqui Link na descrição Do artigo Com tudo escrito É esse vídeo aqui Escrito e com imagens Tá certo? Vou deixar o link Aqui na descrição Deixar o link Na descrição Também Do programa Tá certo? Que eu utilizei No hack Tá bom? Vou deixar tudo bonitinho Aqui no link Do github Tá certo? Se você tem alguma coisa Se você sabe Alguma coisa a mais Sobre o modo Fast Charger Desses carinhas aqui Deixa no comentário Também A gente vai gostar De saber E por fim Mas não menos importante Se você ainda não é inscrito No nosso canal Ajude a gente Se inscrevendo Gostou do conteúdo Ajude a gente Se inscrevendo Nesse canal Isso apoia bastante A gente A continuar fazendo Vídeos Entregando material Para vocês A gente está sempre aqui Entregando material Sobre Windows Linux Linux embarcado Mundo Maker Tá certo? Então a gente está sempre aí Entregando esse material Bacana Para vocês Tá certo? Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti